Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. E aí galera, beleza? Vou ensinar para vocês hoje como é que se faz traço de concreto, como medir, tá? Não importa se é pequeno ou grande, beleza? Não importa se é um latão de 20, um balde de 10 litros, é tudo igual. Então vamos ao traço para você entender. Já peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, comenta. E se você gostou, a gente vai fazer mais vídeo para vocês aí, tá? Se você se inscrever, você dá aquela moral para o pulo do gato crescer cada dia mais. Esse traço significa 40 de FCK, ou seja, 2 de pedra, 1 de areia e 1 de cimento. Esse traço significa 35 de FCK, 3 de pedra, 1,5 de areia e 1 de cimento. Esse traço significa 30 de FCK, 2,5 de pedra, 2 de areia e 1 de cimento. Esse traço significa 25 de FCK, 3 de pedra, 2,5 de areia e 1 de cimento. Esse traço significa 18 de FCK, muito pouco usado. 3,5 de pedra, 2,5 de areia e 1 de cimento. Agora nós temos 12 de FCK, 5 de pedra, 3 de areia e 1 de cimento. Agora nós temos 10 de FCK, que significa 6 de pedra, 3 de areia e 1 de cimento. Repare que o cimento nunca muda. Agora esse traço é o considerado traço mais fraco. Ele tem 8 de FCK. São 8 de pedra, 4 de areia e 1 de cimento. Bom, não fica triste, porque essa tabela vai estar na descrição para você baixar. Valeu galera, um abraço e até o próximo vídeo. E vamos que vamos, porque tem muito trabalho para a gente fazer. Não se esquece de se inscrever e deixar aquele like. No próximo vídeo agora eu vou falar para vocês sobre traços de massa para reboco. Valeu pessoal!